Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam Dom Pedro, A História Não Contada, O Homem Revelado por Cartas e Documentos Inéditos, de Paulo Rezuti, Narrado por Alexandre Merck e Priscila Scholls Prólogo Um morto e quatro funerais O Pedrão é nosso! exclamou o certo funcionário da cripta imperial, localizada abaixo do Monumento à Independência, no bairro paulistano do Ipiranga, ao ter certeza de que o sarcófago de granito verde que protegera por anos não estava vazio. Havia realmente algo lá dentro. Ao contrário da descrença externada por um taxista que conduziram um fotógrafo até lá. Você vai fazer o que lá embaixo? Não tem nada lá, não! Não apenas o Pedrão estava lá, mas também os demais defuntos imperiais, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Muito além de encontrar as medalhas de Dom Pedro, o trabalho de exumação, estudo e preservação dos restos mortais dos primeiros imperadores do Brasil, capitaneado pela arqueóloga Valdirene de Carmo Ambiel, ajudou-o a lembrar que os personagens de nossa história foram algum dia de carne e osso. A identificação, pelo funcionário da cripta, daquilo que ela efetivamente guardava, deixou-o mais perto do que jamais estivera do heróico personagem retratado no quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo. O mito, o herói da Independência, transformou-se no Pedrão, um homem cujos restos mortais, posteriormente exibidos nos jornais do Brasil e do mundo, lembram-nos de que todos retornaremos ao pó. São raros os biógrafos que podem se dar ao luxo de dizer que conheceram pessoalmente seu biografado morto há mais de cem anos, sem irem parar em um hospício. Como membro da equipe de Valdirene Ambiel, tive a oportunidade de ver Dom Pedro em algumas ocasiões. Assim como na exumação de Dona Leopoldina, em fevereiro de 2012, também fui convidado para estar presente na cripta imperial quando da abertura do sarcófago do primeiro imperador, em 4 de abril de 2012, três dias antes de se completarem 181 anos de sua abdicação ao trono brasileiro. Pela experiência obtida com a abertura da urna da imperatriz, compadres, membros da família imperial, gente subindo e descendo de um tablado periclitante para ver os restos mortais, preferi não sair na foto oficial e ter um momento de maior intimidade com o meu biografado. Afinal, para mim ele já era o Pedrão, muito antes de encontrá-lo face a face. Eu havia trabalhado com as cartas inéditas, enviadas por ele e sua amante, a Marquesa de Santos, por mim localizadas em um museu nova-iorquino no ano de 2010. Conheço sua letra e, baseado na história factual, sei quando mente ou fala a verdade nas cartas. Até a aprendi a distinguir pela forma da escrita e pela passionalidade quando atingi algum pico abortado de epilepsia. Aquele imperador de espada erguida, cortando os laços entre Brasil e Portugal, já era para mim o demonão, quase um membro falecido da família, cujas histórias são tantas que é como se tivéssemos acabado de vê-lo em carne e osso, dobrando a esquina. Apesar dos diversos alertas de Valdirene ao telefone, informando que o corpo estava todo revirado no caixão, nada havia me preparado para aquela manhã. O ataúde fora retirado do sarcófago e colocado sobre o antigo altar da capela. O fundo estava praticamente se desfazendo, o corpo encontrava-se todo desconjuntado, o crânio olhava para dentro do caixão. Em meio a uma massa de terra compacta, podíamos ver partes de ossos e medalhas. Tinha-se a impressão de que, em alguma das resumações anteriores, simplesmente haviam jogado, de qualquer maneira, o conteúdo de um caixão ao outro como se fosse entulho. Ele está todo sujo e quebrado, pensei, igual a quando estava vivo. Dom Pedro sempre foi muito ativo. Adorava se exercitar, nadava nu nas praias de Botafogo e Flamengo sem se importar nem um pouco com a opinião dos moradores locais. Diferentemente dos dias de hoje, os banhos de mar eram, em geral, recomendados como terapia, mas Dom Pedro praticava a natação como exercício para o corpo. Pesquisas revelaram que sua altura seria de 1,66 a 1,73 metros, pouco maior que a média dos homens da época. Ele tinha tórax e ombros largos, braços fortes e mãos grandes. Sua paixão por velocidade levava-o a conduzir, ele próprio, os cavalos de seu veículo e a cavalgar a toda carga pelos arredores do Rio de Janeiro. Isso causou diversos acidentes, como o de 1823, que o prendeu ao leito todo quebrado e sujo, semelhante ao estado em que se mostrava aos meus olhos naquela manhã de abril. Quanto a ser aventureiro, então, este é um capítulo à parte. Dom Pedro não pensou duas vezes antes de se declarar brasileiro e lutar contra Portugal, terra natal da qual era herdeiro, pela independência do Brasil. Também não temeu largar tudo neste último país para reunir, após penhorar joias e prataria, um exército que invadisse Portugal e destronasse o irmão em favor da filha. Se é na morte, como dizem, que encontramos a paz e o descanso que a vida nos tirou, Dom Pedro não teve essa sorte. Aquela era a quarta vez que o tinham sepultado. A anterior havia ocorrido em meados de 1987, em virtude das obras no monumento de uma das inúmeras inundações ocorridas na cripta. Os sarcófagos, por pouco, não acabaram submersos. Seus imperiais ocupantes viram-se, como diversos outros brasileiros, com a casa inundada e tiveram que se abrigar em um vizinho ou parente, no caso, o Museu Paulista, mais conhecido como o Museu do Ipiranga. Os caixões de Dom Pedro e de Dona Leopoldina ficaram expostos ao grande público no Salão Nobre do Museu, aos pés do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, para arrepio de alguns professores que conduziam excursões escolares e sussurros de rápidas ave-marias entre funcionários. Voltaram à cripta no final dos anos 1980, em cima de um veículo militar escoltado por oficiais de diversas armas, em mais uma comemoração de 7 de setembro. A cripta sob o monumento foi construída no início da década de 1950, com as paredes revestidas em granito verde e o teto, não mais existente, em mármore amarelo. O controverso monumento à independência, que fica acima, apelidado de bolo de noiva, é de 1922. Inicialmente, a cripta seria um cenotáfio, espécie de memorial fúnebre em homenagem a Dom Pedro e Dona Leopoldina, representados pelos sarcófagos vazios. O corpo da Imperatriz permaneceu de 1826 a 1911 no Convento da Ajuda. Devido às obras de remodelação da área central do Rio de Janeiro, o convento foi demolido e os sarcófagos de membros da família imperial transportados para o Convento de Santo Antônio. Dom Pedro esteve em Portugal desde o falecimento, em setembro de 1834. O cenário mudou em 1954, durante a preparação para os festejos do quarto centenário da cidade de São Paulo. O Instituto Histórico Local resolveu coroar a festa, levando o corpo de Dona Leopoldina do Rio de Janeiro para a capital paulista, a fim de depositá-lo na cripta. Uma longa queda de braço entre a Ordem Franciscana, responsável pela guarda do corpo da Imperatriz, e a comissão dos festejos, teve início, com o presidente Getúlio Vargas e o ministro da Educação e Cultura de um lado, querendo fazer a vontade dos paulistas, e os franciscanos, protegidos pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime Câmara, do outro. No final, São Paulo ganhou a disputa e ficou com o corpo da Imperatriz. Dessa forma, Dona Leopoldina, que escrevera certa vez a irmã Maria Luísa, nesta corte é necessário um espírito de sacrifício sob todos os pontos de vista, acabou indo parar em São Paulo, cidade em que nunca estiver em vida, na famosa Colina do Grito, 126 anos depois de morta. A vinda do corpo de Dona Leopoldina abria um precedente. A cripta passava do cenotáfio a um local consagrado pela religião católica, condição imposta pelos trinetos de Dona Leopoldina, Dom Pedro Henrique e Dom Pedro Gastão, para que concordassem com o traslado do corpo desde o convento, no Rio de Janeiro, até a Colina do Ipiranga. Era criada, assim, a oportunidade de preencher o outro sarcófago vazio, dedicado a Dom Pedro I. A possibilidade de trazer o corpo do imperador surgiu 18 anos após a chegada de Dona Leopoldina à cripta. Em 1964, foi instaurado no Brasil, a partir de um golpe, o regime militar, o nacionalismo, a exaltação dos símbolos pátrios e das festas cívicas, nas quais se buscava um simulacro de participação política no Estado Nacional, constituíram um cenário perfeito para a apoteótica festa em homenagem aos 150 anos da Independência, em 1972. Desse modo, um comitê foi instituído pelo presidente Médici, visando a preparação das festividades e as tratativas com outra ditadura, a Salazarista de Portugal, para a vinda do corpo de Dom Pedro para o Brasil. Assim, nosso inquieto imperador atravessaria pela terceira vez o Oceano Atlântico, agora para protagonizar um espetáculo repleto de símbolos históricos e religiosos. Transformado pela ditadura brasileira em uma verdadeira relíquia sagrada, é de se considerar a opinião de que Dom Pedro, paladino liberal e constitucional, sem muita paciência para as solenidades, teria respeito de ser usado por um sistema de governo contra o qual, provavelmente, se vivo, lutaria. Opositores e defensores não faltavam à época no Brasil, inclusive entre descendentes de pessoas ligadas intimamente à vida de Dom Pedro, como José Bonifácio de Andrada e Silva e o Marquês de Barbacena. Dois frutos da linhagem do Patriarca da Independência, o deputado federal Zezinho Bonifácio e o general Antônio Carlos de Andrada Serpa, estavam ao lado do regime militar. Nada, aliás, muito diferente da índole do famoso antepassado, reputado como homem autoritário. Por outro lado, Vinícius Caldeira Brante, sociólogo e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, UNI, bem como descendente do Marquês de Barbacena, era torturado nos porões da ditadura durante as festividades do Sesc Centenário da Independência. Portugal preparou-se para o traslado do ex-monarca. Localizaram o corpo no Panteão dos Bragança, no Mosteiro Lisboeta, de São Vicente de Fora, e providenciaram três novos caixões para Dom Pedro, um de madeira, estofado e forrado internamente com tecido, onde o corpo foi acomodado, envolvido por um de chumbo e outro de pau santo, ornado com símbolos portugueses e brasileiros. O peso total era de 250 quilos. O cerimonial em Portugal teve início em 10 de abril de 1972, quando houve uma cerimônia religiosa no Panteão dos Bragança. Posteriormente, o esquife foi conduzido por soldados portugueses até o exterior do templo, onde uma força do 5º Batalhão de Caçadores, do qual Dom Pedro, fora comandante, prestou ao monarca as devidas honras militares. O caixão foi colocado em um veículo do Exército e transportado por Lisboa, sob escolta de um esquadrão de cavalaria da Guarda Nacional Republicana, até o cais de Santa Polônia, onde veio a ser embarcado no navio Funchal por fuzileiros navais de ambas as nacionalidades. Nesse momento, dois navios de guerra, um brasileiro e um português, deram uma salva de 21 tiros. O caixão ficou em uma câmara ardente no Funchal e a esse navio juntaram-se tanto os vasos de guerra brasileiros, Pernambuco, Santa Catarina e Paraná, quanto os portugueses, Gago Coutinho, Sacadura Cabral e João Belo. A esquadra binacional foi soldada por aviões da Força Aérea Brasileira tão logo entrou nas águas territoriais do país. Obedecendo ao cerimonial, o Funchal aportou no Rio de Janeiro em 22 de abril para que coincidisse com a data em que Cabral chegou ao Brasil em 1500. Esquecendo-se de que a mesma data também marcava o aniversário de 151 anos do decreto de Dom João VI que estabelecer o filho como príncipe regente. No monumento aos combatentes brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial, o presidente português Américo Tomás entregou oficialmente Dom Pedro a pátria adotiva. A propaganda política da ditadura já havia se utilizado de símbolos populares como alguns jogadores de futebol e a própria seleção brasileira, beneficiando-se muito do prestígio obtido pelo suor e pela garra da equipe que ganhar a Copa do Mundo de 1970. Dois anos depois, Médici colocaria um morto e alguns vivos para correr o Brasil inteiro em favor de sua imagem. No próprio dia 22 de abril, enquanto sob o clamor de mais de 5 mil pessoas, o corpo de Dom Pedro seguia para seu antigo palácio na Quinta da Boa Vista, corredores partiam dos pontos extremos do território brasileiro, do norte, do sul, do leste e do oeste, portando uma tocha representativa do fogo simbólico da pátria. Ambos, corredores e Dom Pedro, deveriam chegar sincronizados à Colina do Ipiranga, no Monumento à Independência, em 7 de setembro, exatos 150 anos depois do histórico dia. Dom Pedro recebeu um verdadeiro tratamento de santo. Seu corpo subiu e desceu de inúmeros caminhões do corpo de bombeiros e de blindados militares. Passou por diversas capitais brasileiras, sendo seu caixão velado em várias catedrais pelo país. Morto, viajou pelo Brasil mais do que quando nele viveu. Sacolejado por todo o Brasil, o ex-monarca ainda achou quem o incomodasse. Dentro do caixão, aberto em 2012, havia diversos cartões de visita. Alguns remontavam ao início do século XX, outros pertenciam a embaixadores e militares que haviam participado das comemorações do Sesc Centenário. Naquele 7 de setembro de 1972, jatos sobrevoaram o monumento. Tiros de canhões e até sons de buzinas ensurdeceram o ar. Era como se o Brasil tivesse vencido mais uma partida de futebol. Acontece, porém, que os portugueses não se haviam preocupado com o tamanho interno do local onde o caixão seria depositado. Se a Esmis Brasil, Marta Rocha, perder o concurso de Miss Universo em 1954 por conta de duas polegadas a mais nos quadris, Dom Pedro ficaria quatro anos do lado de fora do sarcófago porque o caixão tinha oito centímetros a mais que o espaço destinado a ele. Esse espetáculo nacional patrocinado pela ditadura entrava em flagrante contraste com a primeira cerimônia de sepultamento que, em 1834, pretensamente levara Dom Pedro a seu descanso final no Panteão dos Bragança junto a seus ancestrais. Dom Pedro experimentou, nesse segundo funeral, tudo e mais um pouco o que não quiser experimentar no primeiro. Em seu testamento, afinal, havia esclarecido que queria ser inumado como simples general. Ao contrário do ocorrido em 1972, em 1834, o seu corpo foi levado ao jazigo durante a noite, o que parecia representar, à época, um processo de integração do morto a seu novo mundo. O ex-imperador foi conduzido até a carruagem fúnebre por generais que o acompanharam até o jazigo final. A imperatriz Dona Amélia, sua viúva, e a rainha Dona Maria II, sua filha, seguiram o protocolo da época e permaneceram no palácio. Porém, o rei soldado que se puser ao lado da filha para combater o irmão Dom Miguel, um absolutista convicto, não partiria sem comoção popular. Por toda Lisboa, os comerciantes interromperam suas transações e fecharam as lojas espontaneamente. Na movimentada Rua Augusta, casas cobriram-se de luto. Longos pedaços de pano preto esvoaçavam das janelas e sacadas até a rua. Uma multidão enlutada se reuniu e enviou uma delegação à rainha, solicitando permissão para acompanhar o féretro de Dom Pedro. Assim, a população da cidade participou em massa do cortejo fúnebre, muitos carregando tochas e velas acesas, nem tanto, porém, para clarear o caminho, mas antes, para iluminar a passagem da alma do morto à vida eterna e lembrar a existência que ali se apagara. Além da população, seguiam os restos mortais do príncipe todos os generais, oficiais superiores e demais militares que se achavam na capital portuguesa. A guarnição de Lisboa formou alas para sua passagem e depois fechou a retaguarda do cortejo. O cardeal patriarca Patrício, à frente do cabido da antiga Sé Patriarcal de Lisboa, fez as últimas orações quando o corpo foi depositado no panteão de Esbragança e Dom Pedro reuniu seus ancestrais sob a eclosão de salvas das artilharias de terra e mar que avisavam a todos que a cerimônia terminara. O sepultamento ocorreu em 27 de setembro de 1834, três dias depois do último suspiro de Dom Pedro, dado às duas horas da tarde no mesmo quarto do Palácio de Queluz, em que nascera 36 anos antes. Parte 1 Portugal, 1798-1808 Que luz! Luz? Que luz! Que luz! Indagava aos berros um nobre ao guarda-caça. Ambos haviam caçado coelhos o dia todo. A diversão fora tamanha que acabaram não se dando conta do avançado da hora e a noite surpreendeu-os na mata fechada. Além do tempo, perderam também a direção e vagaram a esmo por um bom período. O guarda, em certo momento, começou a dizer que viu uma luz e pôs-se a caminhar em sua direção. Ao que parece, porém, somente ele a enxergava, o que começou a exasperar o nobre. Por fim, ambos chegaram a uma ermida iluminada onde jejuava um velho frade. O ancião acolheu-os e indicou-lhes o caminho para Lisboa. Bastava seguir o rio Jamor que atingiriam o Tejo. Diz a lenda que, ao chegar de volta, são e salvo. O nobre é decidir a fazer de Queluz seu retiro campestre. Essa é uma das diversas histórias que cercam a origem do nome Queluz. Segundo alguns pesquisadores, o nome poderia derivar das palavras árabes kah, vale, e las, amendoeira, ou seja, vale das amendoeiras ou da amendoeira. Há ainda outras hipóteses como a que ligaria a região à adoração do sol pelos povos antigos. A região, vizinha da capital portuguesa, sempre foi um local de grande beleza e de clima ameno, o que contribuiu para que diversos nobres instalassem ali, ao longo dos séculos, suas casas de campo, também chamadas de quintas. Uma dessas quintas, construída em meados do século XVII, pertencia aos marqueses de Castelo Rodrigo. O título fora criado em 1600 por Felipe II, rei da Espanha de Portugal, e conferido a Dom Cristóvão de Moura e sua descendência, durante a chamada União Ibérica. Antes da união dos dois reinos sob a coroa espanhola, a dinastia dos Avis governara Portugal por quase 200 anos, entre os séculos XIV e XVI. Durante este reinado, os lusitanos se ingraram os mares e estabeleceram domínios na América, na África e na Ásia. O epílogo da história dessa família foi a grande aventura do rei Dom Sebastião, a quem a cidade de Dom Sebastião do Rio de Janeiro deve o nome. Aos 24 anos, em 1578, ele liderou um exército formado por portugueses e mercenários para combater, ao lado de Abu Abdala Mohamed II Saadi, o Emir do Marrocos. A batalha, ocorrida próxima à cidade de Alcácer-Kibir, acabou recebendo diversos nomes. Em Portugal, foi batizada com o nome da cidade. Na África, ficou conhecida como a Batalha dos Três Reis, no qual os soberanos envolvidos perderam a vida. A morte de Dom Sebastião teve diversas consequências, uma das quais o nascimento do sebastianismo. Assim como os britânicos com Arthur, o rei que não morreu, mas foi embora, os portugueses envolveram seu rei, desaparecido na batalha, em lendas, transformando-o em um mito. Afinal, nunca viram o corpo dele. Surgiu assim a narrativa do retorno do rei, apelidado de O Desejado, que voltaria do mar quando seu povo e sua terra sofressem. O mito foi tão forte que chegou às terras portuguesas do outro lado do Atlântico, influenciando no Brasil diversos movimentos populares. Um dos últimos, o mais famoso, foi o liderado pelo beato Antônio Conselheiro, no povoado de Canudos, na Bahia. Antônio pregava o retorno de D. Sebastião e com ele a volta da monarquia brasileira no final do século XIX, mais de 300 anos após o desaparecimento do rei português. Outra consequência da batalha na África foi o enfraquecimento do Estado português. O rei deixou o país quase sem dinheiro e exército. Junto com D. Sebastião, grande parte do tesouro nacional perdeu-se ao ser usado nessa aventura bélica desastrada. Não apenas o governo e as finanças, mas a própria aristocracia portuguesa ficou abalada. A flor da nobreza lusitana foi parcialmente ceifada em Alcácer-Quibir, enquanto os sobreviventes acabaram resgatados às custas do empobrecimento de suas famílias e do já combalido tesouro nacional. Além do reino debilitado, a aventura de D. Sebastião pôs fim à presença da dinastia dos Avis no trono português. Como o rei morrera sem deixar herdeiro direto, o poder foi assumido por seu tio, o cardeal Dom Henrique. Ele era o quinto filho homem do rei Dom Manuel I, avô de Dom Sebastião, e o único Avis, neto filho irmão do rei, apto a assumir o trono. Como nunca se aventara a hipótese de que o futuro da dinastia e do trono fosse depositado em si, Dom Manuel destinara-o à vida religiosa. Na época, essa era também uma forma de se fazer política, pois ter um filho príncipe da igreja era útil no tabuleiro político mundial. O reinado de Dom Henrique foi triste e curto. Faleceu em 1580, sem reconhecer a legitimidade de um sobrinho bastardo, Dom Antônio, o prior do crato, que poderia tê-lo sucedido como rei de Portugal. Assim, o trono foi assumido pelo outro tio de Dom Sebastião, o rei Felipe II da Espanha. Durante 60 anos, Portugal e suas colônias se uniram à Espanha sob o mesmo governo. Enquanto as riquezas coloniais portuguesas eram sugadas pelas guerras em que a Espanha se envolvia, a fronteira do Brasil se expandia. Uma vez que ambos os países estavam unidos pela mesma coroa, não havia motivo para continuar seguindo o Tratado de Tordesilhas, que definia o limite entre as possessões espanholas e portuguesas na América. Assim, as entradas e as bandeiras ampliavam os territórios brasileiros. O terceiro e último Felipe Espanhol a governar Portugal tentou fazer do país uma mera província de seu vasto império, sobretrachou os comerciantes lusitanos e preteriu a nobreza do país, passando quase todos os postos governamentais às mãos dos espanhóis. Os nobres portugueses, aproveitando-se de que uma parte das tropas espanholas estava na Cataluña, combatendo uma rebelião e outra, envolvida na guerra dos 30 anos, ergueram-se contra o domínio da Espanha. Em 1º de dezembro de 1640, invadiram o Palácio da Praça do Comércio e jogaram pela janela o secretário de Estado Miguel de Vasconcelos, prendendo a seguir a prima do rei Felipe, a duquesa de Mantua, que atuava como vice-rainha. Quinze dias depois, Dom João IV, duque de Bragança, era aclamado rei de Portugal, inaugurando uma nova dinastia. A Sereníssima Casa dos Duques de Bragança, uma das mais ricas de Portugal, fora criada em 1401 para transformar em nobre Dom Afonso, filho bastardo do rei Dom João I, primeiro da Casa de Avisa a governar o reino. Assim, a legitimidade de Dom João IV como candidato ao trono contava com esse ramo de bastardia que ligava a origem de sua família à antiga dinastia. extinta. Um dos futuros descendentes de Dom João IV, Dom João VI, parece ter herdado, assim como sua mãe, certa característica do antepassado, a morosidade em tomar decisões. O primeiro Bragança no trono teria levado cerca de três meses para concordar em participar da rebelião, ao contrário da esposa, a duquesa Luísa, que o incitava, antes morrer reinando do que acabar servindo. A separação não foi pacífica. Portugal e Espanha enfrentaram-se diversas vezes nos campos de batalha até a consolidação da independência da coroa. No processo, nobres lusitanos receberam recompensas como honrarias, títulos e propriedades. Da mesma maneira, outros, por tomarem partido dos castelhanos, foram punidos. Foi esse o caso dos marqueses de Castelo Rodrigo, cuja propriedade de Queluz foi transferida à família Bragança. O Palácio de Queluz A propriedade de Queluz foi incorporada à Casa do Infantado, instituição senhorial criada por Dom João IV, a fim de garantir dotação material e patrimonial aos infantes, filhos e irmãos do rei que não herdavam o trono. Foi assim que Queluz passou a pertencer a Dom Pedro III, infante de Portugal, tio e marido de Dona Maria I, avós de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Dom Pedro III construiria lá o Palácio Real de Queluz, onde nasceria, em 12 de outubro de 1798, o primeiro imperador brasileiro. Em 1747, o avô de Dom Pedro contratou o arquiteto Mateus Vicente de Oliveira para transformar o antigo pavilhão de caça dos marqueses de Castelo Rodrigo em um palácio barroco. A construção e a decoração de Queluz demoraram vários anos e passaram pela mão de diversos profissionais, entre eles, o francês Jean-Baptiste Robillon, responsável pelo pavilhão Robillon. O projeto de seus jardins formais, de sua estatuaria, de suas balaustradas, de seus bosques de plantas cítricas, das cascatas e fontes que jorravam ao redor do palácio, remete ao estilo do Palácio de Versalhes. Apesar da grandiosidade da escala, o edifício é de tal modo compartimentado e espalhado que acaba por sugerir uma intimidade e uma privacidade diferentes das encontradas no famoso Palácio francês. Também Queluz possui seu Salão dos Espelhos. São mais numerosos que os de Versalhes e mais delicados. Dom Pedro nasceu na chamada Sala Dom Quixote. Inicialmente projetada para ser uma sala de café, acabou convertida em aposento de dormir de Dom Pedro III e depois de Dona Carlota Joaquina, Dom João VI e Dom Pedro IV. Apesar de a planta do aposento ser quadrada, o desenho do teto e do parquê cria a ilusão de um espaço circular. Os painéis com molduras em talha dourada, responsáveis por decorar o espaço acima das portas e o vão entre a moldura do teto e seu painel central, ilustram episódios da vida de Dom Quixote. Quem visita o Palácio Nacional de Quiluz fica admirado diante desse quadro. Mas o que lá se vê hoje é, na realidade, uma recriação do original. Um imenso incêndio destruiu o interior do Palácio em 4 de outubro de 1934, dez dias depois do centenário de morte de Dom Pedro naquele local e às vésperas da comemoração dos 24 anos da instalação do regime republicano português. Quiluz recebeu, durante o reinado de Dona Maria, diversas festas luxuosas, muitas somente para os membros da família real e sua comitiva. Ficaram famosas as de 24 e 29 de junho, datas dedicadas a São João e São Pedro. Serviam-se em tais ocasiões ceias suntuosas nos jardins, que junto com a fachada do palácio eram iluminados por milhares de velas. O ápice dos festejos eram os fogos de artifício que coloriam a noite. Durante o dia, além das cerimônias religiosas, havia corridas de cavalo e touradas. Na distante colônia brasileira, essas festas que se tornaram conhecidas como Juninas e comemoravam São João, Santo Antônio e São Pedro, também eram celebradas. Todo homem que tinha um Pedro ligado a seu nome sentia-se na obrigação de acender uma imensa fogueira diante de sua porta e soltar uma porção de foguetes além de descarregar inúmeras pistolas, mosquetes e morteiros. O barulho e o brilho do céu eram tamanhos que se poderia acreditar que se estava perto de alguma cidade sitiada durante um violento bombardeio. São Pedro, discípulo de Jesus, santo chaveiro e primeiro papa, aparece nas histórias populares como personagem astuto, finório, uma espécie de Pedro Malazartes mítico, figura tradicional dos contos populares da Península Ibérica, mas digno, porém igualmente esperto. Simples, de boa fé e crédulo, como representado no Novo Testamento, o povo transformou-o em um sujeito que consegue sair das situações difíceis com enorme sangue frio ou por meio de processos pouco ortodoxos, chegando até mesmo a aparecer em contos populares da Andaluzia como uma versão do simplório Sancho Panza. Nosso D. Pedro iria, em diversos momentos de sua vida, encarnar ou ser identificado com algumas das características que o povo acabou por dar ao santo. Também seria comparado a Pedro Malazartes por José Bonifácio e, por que não, ao próprio Dom Quixote, uma vez que se bateu pela causa da filha, tendo o menor número de seguidores do que o grande exército de seu irmão. Uma maldição. Tanto D. Pedro quanto o pai, D. João, assim como seus antecessores e sucessores, deveriam ter assumido não o trono português, mas as propriedades e as riquezas da casa do infantado, entre elas o Palácio de Quiluz. No entanto, o mesmo ancestral que levaram os Bragança ao poder se tornaria responsável direto por uma maldição que viria a acometer seus descendentes. Antes de sua aclamação como rei de Portugal, quando era somente o oitavo duque de Bragança, D. João IV teria se irritado com o irmão leigo franciscano que fora lhe pedir esmolas. sem paciência, mandou o religioso retirar-se e aplicou-lhe um pontapé na canela, onde se criou um machucado em forma de escama de peixe. Ressentido pela forma gratuita como fora maltratado, o franciscano rogou-lhe a seguinte praga. A sua descendência nunca passará pelo primogênito e os que lhe sucederem, Deus permita, tenham o mesmo sinal na perna que o Senhor me produziu. Ao subir ao trono, D. João IV, temendo a praga do religioso, criou a tradição de apresentar os membros recém-nascidos da família de Bragança aos altares da Ordem Mendicante de São Francisco, bem como de sempre assistir às festas do santo. D. João VI e D. Pedro I ainda acrescentariam uma esmola de 600 réis para a comemoração, a qual assistiam antes de irem jantar no refeitório comum dos frades da Ordem, com a clássica colher de pau comum a todos os comensais. Nada disso, porém, faria a maldição lançada contra a família arrefecer. Raros foram os primogênitos que subiram ao trono e reinaram por tempo suficiente para deixar herdeiros. Filho e neto de reis Diversos documentos do Arquivo Nacional, localizado na Torre do Tombo, em Lisboa, mostram alguns dos preparativos para o nascimento, em 1798, de um novo filho dos príncipes do Brasil, D. João e D. Carlota Joaquina. Datada de julho daquele ano, uma das notas faz menção à compra de renda para aguarnecer as toalhas para o batismo do futuro bebê e é bastante curiosa. Por vinte e duas varas e meia de renda fina para se guarnecer em quatro toalhas que hão de servir no batismo da pessoa real que há de nascer a preço de três mil réis quinhentos e cinquenta a vara de que não passou o recibo a pessoa que a vendeu por ser contrabandista. O berço para a pessoa real que há de nascer foi confeccionado pelo mestre marceneiro Antônio Silvério em madeira de mogno. Em agosto, encomendavam-se as roupas de cama para as amas de leite do esperado bebê. No mesmo mês, Dona Carlota ordenou ao patriarca de Lisboa que se realizassem preces em todas as igrejas do dia vinte e um de agosto até a data do nascimento da criança. Em dezesseis de outubro de mil setecentos e noventa e oito a Gazeta de Lisboa na edição de terça-feira anunciava A princesa Nossa Senhora tendo completado o termo de gravidação deu felizmente à luz a doze deste mês pelas seis horas e meia da manhã um formoso infante. Este grato sucesso se anunciou logo com repiques de sinos de todas as igrejas desta capital e salvas de artilharia das fortalezas e dos navios de sua majestade surtos neste porto que aparecerem logo todos empavezados. Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon Dom Pedro IV 28º Rei de Portugal 24º do Algarve Primeiro Imperador do Brasil nasceu como já mencionado no Palácio de Quiluz mais especificamente na Sala Dom Quixote a 12 de outubro de 1798 após um trabalho de parto de quase quatro dias. O nome completo do príncipe como usual na família Bragança consistia na união de nomes de pessoas da família do santo protetor de arcanjos e anjos. Antônio Teles da Silva Caminha e Menezes Marquês de Resende lembraria anos depois da ocasião. Quando a princesa depois rainha Dona Carlota acabava de dar à luz o seu segundo filho varão o som das salvas da xalupa inglesa moreno que trouxera aqui a nova da chegada de Bonaparte ao Egito onde ele se ensaiava para as lutas que, à sombra da soberania do povo havia de ter a fim de realizar a tão sonhada monarquia universal regida pelo despotismo confundia-se com os unidos das girândulas que de um monte propinco ao téjo anunciavam o começo da vida de um renovo bragantino. Na tarde de 19 de outubro na capela do Real Palácio de Queluz o cardeal patriarca de Lisboa batizou o recém-nascido Dom Pedro. Foram padrinhos o infante da Espanha Dom Antônio representado por seu sobrinho Dom Pedro Carlos e a infanta Maria Ana tia avó do bebê irmã da rainha Dona Maria. Nesse dia o futuro marquês de Resende próximo de completar oito anos de idade compareceu pela primeira vez a uma função pública na corte o batizado do príncipe a quem no futuro uniria sua sorte daria sua fidelidade e defenderia até a morte. Quando eu já depois de anoitecer saia do passo fez-me o padre Teodoro de Almeida meu mestre observar entre outros belos e variados espetáculos astronômicos que o céu semeado de estrelas naquela noite serena oferecia aos nossos olhos Mercúrio Júpiter e Vênus a que Plínio o velho chamou de grande astro formando como diz Homero com seus satélites uma brilhante coroa. Essa teria sido a primeira de uma série de coroas que Dom Pedro receberia a única a que não teria como renunciar. Uma família peculiar Dom Pedro foi o segundo varão a nascer seu irmão Dom Antônio então com três anos era o príncipe da Beira herdeiro do trono os filhos de Dom João com Dona Carlota só começaram a nascer após a morte por varíola do irmão mais velho do príncipe Dom José aos 27 anos em 11 de setembro de 1788 não que a morte do irmão de Dom João tenha mudado muito a linha de sucessão afinal não se esperava mais que o príncipe tivesse filhos pois sua esposa e tia Dona Maria Benedita era 15 anos mais velha de qualquer forma fez-se pressão em cima de Dom João e de Dona Carlota pois a época da morte do irmão quando já contavam com três anos de casado os dois ainda não haviam tido sua noite de núpcias não se tratava de falta de vontade dele mas sim pela pouquidade dela quando Dona Carlota Joaquina chegou a Portugal em 1785 causou uma péssima impressão não apenas na corte mas também entre a população portuguesa houve um arranjo de núpcias duplo enquanto a irmã de Dom José e de Dom João Dona Mariana partia para a Espanha a fim de se casar com Dom Gabriel de Bourbon filho do rei Carlos III a neta deste a infanta Carlota filha do futuro rei Carlos IV chegava a Portugal para tomar por esposo Dom João não fora esse a princípio o arranjo esperado pela rainha de Portugal Dona Maria em carta ao seu tio Carlos III em 13 de outubro de 1783 imaginava casar Dom João ou com Dona Maria Tereza de 11 anos princesa da Sicília e neta do rei da Espanha ou com a princesa Carolina Maria de 13 anos filha do duque de Parma e sobrinha do monarca este contudo em carta de 2 de novembro expôs a sobrinha às desvantagens de ambos os casamentos e propôs que Dom João se casasse com Dona Carlota filha dos príncipes das Astúrias futuros reis espanhóis a rainha Dona Maria concordou com a proposta do tio e afirmou que seria muito útil se fizesse o casamento do infante meu filho com a infanta Carlota amada neta de vossa majestade mais adiante afirmou porém o que impediu intentá-lo foram os poucos anos da referida infanta a infanta portuguesa Dona Mariana única filha viva de Dona Maria primeira tinha 16 anos quando partiu a infanta espanhola que chegava tinha 10 ou seja na época das tratativas do casamento a futura noiva tinha 8 Dona Carlota era pequena para a idade mesmo se considerarmos os padrões da época era desgraciosa pouco atraente e de ar deselegante quando das comemorações das bodas dos príncipes em 8 de junho de 1785 o povo não se mostrou muito alegre ao longo dos três dias de festas que marcaram a ocasião comentavam que na troca das princesas Portugal fora lesado enviaram a Espanha um peixão e receberam em troca uma sardinha a verdade é que os Bragança haviam sido ludibriados pelo próprio embaixador português na corte dos Bourbon que em 1783 oficiara a respeito da infanta é magra muito bem feita de corpo todas as feições são perfeitas dentes muito brancos e como não há muito tempo teve bexigas ainda não se desvaneceram de todo as covas delas é branca corada muito viva quando Dona Carlota chegou viram que o embaixador erraria em todos os pontos menos no que dizia a respeito a sua vivacidade no meio da cerimônia de seu casamento na capela da Real Barraca ela viraria o rosto e morderia a orelha do noivo que estava ao seu lado com o tempo Dona Carlota revelou-se uma criança impossível que só respeitava duas pessoas a sogra Dona Maria I e parcialmente seu preceptor e confessor padre Felipe Sio de São Miguel segundo as cartas de Dona Ana Miquelina a espanhola que chegara com a princesa a mãe da infanta Maria Luisa de Parma Carlota tinha um péssimo gênio era birrenta e sofria do que Miquelina chamava de comportamentos impertinentes Dona Maria aos 51 anos praticamente adotou a Nora detestava das sermões a infanta e tinha grande dificuldade para manter a cara séria quando a repreendia era doce com a menina e comportava-se como se fosse incapaz de se aborrecer com ela a rainha era a única que fazia escutar as lições alegando que havia se esforçado para fazer todas as suas vontades e que a jovem não fazia nada do que lhe pediam às vezes tinha que apelar para ameaças como a de proibir as diversões prediletas de Dona Carlota andar de burro e conduzir uma carroça puxada por um pônei foi Dona Maria quem teria ensinado a Nora quando de seus passeios por campos e mosteiros expressões e palavras portuguesas ao menos quando a menina conseguia acordar cedo por vezes ela não queria sair da cama quando saia demorava muito para se aprontar para a irritação da sogra a quem devia acompanhar todo dia na missa das dez horas da manhã em dado momento foi ordenado que Dona Carlota estivesse desperta às nove para honrar seus compromissos isso foi um tormento para as criadas que eram obrigadas a aguentar as birras os xingamentos e as tentativas da menina de morder as mãos que a buscavam vestir quanto a seu preceptor o padre Felipe este se recusava a confessá-la quando ela estava com seu gênio alterado o que acabava por deixar a menina preocupada por ficar sem absolvição logo a jovem prometia se comportar mas apenas para algum tempo depois ficar três horas sem falar com o professor no entanto por baixo do gênio difícil dessa riqueta figura escondia-se uma jovem bastante inteligente Carlota era a neta preferida do rei Carlos III e conviveu intimamente até os dez anos com o rei espanhol responsável por designar-lhe o padre Felipe Sio como tutor padre Felipe era um dos grandes intelectuais de sua geração foi o responsável por uma tradução completa da bíblia para o espanhol falava grego latim hebraico italiano e francês quando antes de partir para Portugal dona Carlota teve que enfrentar os exames públicos perante toda a corte espanhola incluindo os embaixadores estrangeiros respondeu questões relativas à religião geografia história gramática línguas portuguesa francês e espanhola também demonstrou suas habilidades em dança canto etiqueta equitação e pintura foi elogiada por sua memória prodigiosa por sua compreensão e seu desembaraço admirando a todos por ter acumulado tanto conhecimento com tão pouca idade de todo modo aquele pequeno gênio era uma criança arteira cujo comportamento parecia piorar quando havia mais pessoas por perto certa vez durante uma visita do arcebispo confessor da rainha de padre Felipe dona Carlota promoveu um espetáculo aos presentes levantando a saia de sua anã negra o próprio marido dom João foi alvo de seus ataques e brincadeiras noutra ocasião durante uma refeição pegou um bocado de comida com as mãos e arremessou no rosto do esposo vendo que dom João não achara graça nenhuma daquilo pediu desculpas dizendo que o acertou sem querer e que na verdade visava um dos serviçais que estavam atrás dele nem sempre a relação do casal foi o pesadelo que se tornaria anos depois no mesmo ano em que se casaram 1785 dom João escrevia a irmã que partira para a Espanha a respeito da praga que acometer a pequena Carlota a menina encontrava-se infestada de piolhos tão úmido que estava seu couro cabeludo em virtude do pus das feridas que resolveram raspar-lhe os cabelos grossos e rebeldes como a esposa menina tinha de permanecer em seus aposentos até que sua cabeça ferida se curasse dom João visitava duas vezes por dia punha-se de quatro no chão imitando um burro e andava assim pelo quarto tendo dona Carlota às costas em dezembro de 1786 dom João ao saber que a irmã havia desabrochado ou seja menstruado pela primeira vez tornando-se apta a consumar carnalmente seu casamento com o príncipe espanhol escreveu a ela lamentando faltam muitos anos até que eu possa estar com ela dona Carlota o que é uma tortura por enquanto não podemos ter prazer por ela ser tão nova e o seu corpo tão pequeno mas virá o tempo em que brincaremos então serei feliz era a segunda vez em menos de um ano que ele se lamentava da vida conjugal inexistente anteriormente no segundo semestre de 1785 havia escrito a irmã é bom que dizes na tua carta acerca do teu marido que ele gosta muito de ti que tu sentes o mesmo em relação a ele e que tens dormido pouco eu também gostaria de tomar posse da minha mulher ela é muito pequena mas chegará o dia em que ele possa fazer o que teu marido te faz a ti enquanto o príncipe aguardava o dia em que poderia consumar seu casamento a corte e os embaixadores estrangeiros não acreditavam muito nessa união o marquês de Bombello embaixador da França em Portugal que não poupou apelidos a dona Carlota embrião princesa enfesada e pequeno macaco-aranha por exemplo achava que o crescimento limitado da princesa ela nunca passou de um metro e quarenta e sete devia ser as diversas anormalidades encontradas em sua família e que a infanta não passava de mais um sangue ruim lançado em veias estreitas o embaixador britânico Robert Walpole sobrinho do primeiro ministro de seu país oficiava ao seu governo a possibilidade de a princesa não vir a gerar herdeiros e a especulação acerca de Portugal pedir a anulação do casamento e enviar a menina de volta aos pais na Espanha ambos os embaixadores eram unânimes em afirmar que Dom João não gostara nem um pouco da noiva os dois enganaram-se em suas previsões Dona Carlota menstruou pela primeira vez em 1790 às vésperas de completar 15 anos Dona Maria I queria aguardar até 25 de abril aniversário da infanta para que o casamento fosse finalmente consumado mas Dom João não aguentava mais a espera e tudo se realizou em 5 de abril a rainha escreveu a mãe da jovem para informar-lhe a nossa querida Carlota atingiu o estado de mulher mesmo antes disto tinha a intenção de os deixar estar juntos mesmo que por um pouco tempo já que ela estava muito bem informada sobre tudo e João tinha tanto desejo de relações conjugais Dona Carlota foi levada para a cama pela rainha e suas irmãs foi despida e acomodada no leito no piscial onde esperou pelo marido quando este chegou Dona Maria antes de deixar o quarto com seu secto ajoelhou-se rogando a Deus pelo sucesso da união do jovem casal na manhã seguinte o monarca enviara outra carta a Dona Maria Luisa comunicando que os dois haviam finalmente se juntado e passado a noite juntos mostrando-se muito felizes Dona Carlota honraria sua parte no casamento e daria regularmente filhos à coroa portuguesa foram no total nove Dona Maria Tereza 1793 a 1874 Dom Francisco Antônio 1795 a 1801 Dona Maria Isabel 1797 a 1818 Dom Pedro de Alcântara 1798 a 1834 Dona Maria Francisca 1800 a 1834 Dona Isabel Maria 1801 a 1881 a 1876 Dona Maria da Assunção 1805 a 1834 e Dona Ana de Jesus Maria 1806 a 1857 Completamente oposto o temperamento da esposa era o de Dom João um sujeito bonachão que assim como a esposa não tinha um aspecto exterior muito agradável era bastante encorpado de estatura mediana com o lábio inferior grosso e caído o embaixador britânico da corte William Beckford notou-lhe o ar pasmado que segundo afirmava seria próprio da ociosidade em que vivia Dom João nascido a 13 de maio de 1767 era o quarto filho varão da união entre a rainha Maria I de Portugal e Dom Pedro III Dona Maria foi a primeira mulher a governar o país apesar da tentativa do primeiro ministro de seu pai o marquês de Pombal de evitar que ela subisse ao trono em seu lugar deveria governar o primeiro filho do casal Dom José uma trama palaciana encabeçada pela mãe da jovem princesa a rainha Dona Mariana Vitória de Bourbon infanta espanhola pôs fim aos planos do marquês Pombal fora o virtual ditador de Portugal no reinado de Dom José I pai de Dona Maria e avô do futuro Dom João VI Dom José segundo o embaixador britânico na corte portuguesa era indeciso extremamente inseguro de si e ciente de que sua educação fora bastante negligenciada tal insegurança seria herdada por seu neto Dom João VI a consciência da educação falha pelo bisneto Dom Pedro enquanto Pombal governava Portugal Dom José como rei absolutista que era gozava a vida ao lado de sua família nas várias propriedades da coroa o grande terremoto de Lisboa ocorrido no dia de todos os santos primeiro de novembro de 1755 em que milhares de pessoas morreram nos escombros nas igrejas lotadas durante as missas nas ruas e em suas casas causou profunda impressão na jovem princesa Dona Maria também lhe causou aflição a perseguição de Pombal aos jesuítas e a alta nobreza a perseguição culminou tanto na expulsão da companhia de Jesus de todos os recantos do vasto império lusitano quanto no julgamento e consequente execução dos Távora num processo forjado que deveria servir de exemplo a outras famílias poderosas muitas das ações de Pombal visavam diminuir o poder e a influência dos religiosos na administração do estado português e na corte ao afastar os religiosos da administração inclusive das escolas o marquês buscou levar Portugal em direção ao iluminismo e combater o fanatismo religioso em seus 27 anos à frente dos negócios portugueses Pombal transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro ficando ela mais próxima das regiões mineradoras e da fronteira sul da colônia onde constantemente havia problemas com as colônias espanholas com a morte de Dom José I em 1777 Dona Maria I subiu ao trono junto com seu marido e tio que passou a ser conhecido como Dom Pedro III profundamente religiosa logo o afastou Pombal do poder com a implementação do que seria conhecida como a política viradeira o clero e a alta nobreza voltaram a exercer forte influência na vida da corte e na administração pública enquanto isso na Universidade de Coimbra muitos professores acabaram sendo expulsos acusados de heresia ou seja as ciências modernas quando conflitantes com os ensinamentos da igreja perdiam entretanto não foram apenas retrocessos o que se viu no governo de Dona Maria nele foram fundadas diversas instituições como a Academia Real de Ciências de Lisboa e a Real Biblioteca Pública da corte esta última munida obviamente apenas com os livros que passassem pela mesa censória isto é que não constassem nas listas de títulos assuntos e autores proibidos pela coroa e pela igreja uma rainha enlouquecida oito anos após subir ao trono uma sucessão de mortes na família real portuguesa começou a abalar a rainha primeiro faleceu seu marido a 25 de maio de 1785 Dona Maria havia passado dias ao lado da cama dele e quando achou que havia melhorado foi deitar-se no quarto ao lado quando pela manhã foi acordada pelo filho Dom João dando-lhe os pêsames ficou transtornada por não ter estado ao lado de Dom Pedro nos seus últimos instantes logo em seguida começou a sentir os efeitos da menopausa sendo levada a tratar-se com banhos termais em caudas da rainha em novembro de 1786 a filha Dona Mariana anunciou da Espanha o nascimento de seu segundo filho uma menina a quem deu o nome da mãe Lisboa pôs-se a comemorar a notícia houve festa missas e foguetório três dias depois uma nova carta chegou com a tarja de luto anunciando a morte da menina Portugal comemorar o nascimento da infanta quando esta já estava no caixão no entanto o golpe mais doloroso a rainha foi a morte de seu primogênito o príncipe do Brasil Dom José em setembro de 1788 em 1783 Dom João havia sofrido um ataque moderado de varíola tendo sobrevivido estava imunizado Dom José contudo pegou a doença em 1788 e Dona Maria achou que a exemplo do que acontecer ao filho mais novo também o herdeiro do trono se recuperaria logo o que acabou não ocorrendo desde 1720 já havia uma vacina para a doença por meio de um corte na pele do braço inseria-se pequena quantidade de um líquido tirado de pústulas da varíola o paciente acabava contraindo uma forma menos perigosa da doença e ficava imunizado a vida toda assim como Catarina a grande que pediu para ser vacinada com seu herdeiro diversas casas reais imunizaram seus príncipes a rainha Dona Maria foi aconselhada a fazer o mesmo mas recusou porque segundo seus princípios religiosos a vacinação seria contrária aos desígnios de Deus com a morte do filho pela doença enlouquecida pela perda passou a se culpar por não tê-lo vacinado considerando-se responsável pela tragédia enquanto isso o povo a boca miúda como aconteceria com Dom João VI e com Dom Pedro procuraria culpados entre os médicos e os cortesãos e desenvolveria tramas de envenenamento e até de descaso deliberado visando a morte do doente ao que tudo indicava o príncipe daria prosseguimento aos planos de Pombal assim que chegasse ao trono no intuito de modernizar Portugal Dom José teve como preceptor o Frei Manuel de Cenáculo Vilas Boas Anes de Carvalho que lhe transmitira os princípios iluministas tão caros ao marquês por influência do religioso o príncipe do Brasil seria favorável a leis mais sóbrias e benéficas ao povo contrariando a altamente dispendiosa vã e pomposa manutenção do patriarcado de Lisboa segundo o embaixador britânico Robert Walpole suspeita-se que sua alteza real foi tratado de forma inábil a nobreza é cautelosa e prudente e em silêncio lamenta o melancólico acontecimento mas as imprudentes classes baixas não se tem refreado de refletir sobre a ignorância e a inabilidade do médico principal tendo isto chegado aos ouvidos de sua majestade pôde ter contribuído para sua resolução de se retirar para Aquiluz em novembro Dona Mariana informava da Espanha ter tido mais um filho mas logo novas cartas cruzariam a fronteira e inauguraria uma nova fonte de dor na já abalada rainha o bebê nascera com varíola e logo mãe e filho estavam mortos seguidos pelo genro da rainha esposo de Dona Mariana e pai do bebê assim em menos de três meses Dona Maria perdia para a varíola dois dos três filhos ainda vivos um neto e um genro com a morte de seu confessor um novo lhe foi indicado José Maria de Melo bispo de Algarve o anterior apaziguava os temores da rainha dizendo-lhe que não se preocupasse com a participação do pai no esquema que levará a execução dos membros da alta nobreza lusitana e que ele mesmo confessor sofreria por ela por sua vez José Maria não só lutava pela reabilitação das famílias implicadas na tentativa de assassinato de Dom José I ação que levou ao julgamento dos Távora mas também afirmava que tanto o pai de Dona Maria quanto Pombal estariam ardendo no inferno aliás o tema inferno do qual a rainha morria de medo era o favorito das preleções do bispo de Algarve que a ameaçava dizendo que o local estava à sua espera cercada pela morte de todos os lados consumida em culpa pelo falecimento do príncipe herdeiro no auge da menopausa e com um confessor fazendo contagem regressiva para o encontro da rainha com um capeta não é de se estranhar que ela enlouquecesse aos 57 anos levando o inexpressivo e despreparado príncipe Dom João a assumir a regência em nome da mãe o príncipe regente Dom João com a morte do irmão passou a ser o novo príncipe do Brasil título dado ao herdeiro da coroa após quatro anos assim ele tomou as rédeas do poder a 10 de fevereiro de 1792 oito dias antes Dona Maria I enlouquecera definitivamente durante a execução de uma peça teatral no Palácio Real de Salvaterra puxando seus cabelos e roupas enquanto os serviçais tentavam acalmá-la sem porém tocarem em sua pessoa a fim de não cometerem afronta contra a sua majestade sete anos durou o ofício informal de Dom João em cuidar dos negócios do Estado português depois de muito relutar ele enfim aceitou o encargo que já lhe vinha sendo solicitado pelos principais ministros de assumir como príncipe regente em nome de sua mãe Dona Maria I foi declarada oficialmente louca ao fim desse período durante o qual passou por terríveis tratamentos aplicados pelo Dr. Francis Willis médico do rei da Inglaterra Jorge III entre os procedimentos estavam purgativos vomitórios o uso de camisas de força imersão em banhos congelantes e a aplicação nas pernas de pomadas que provocaram úlceras por fim e uma vez que a rainha não queria mais alimentar-se criaram um instrumento com o qual lhe enfiavam a comida garganta abaixo com a chegada oficial de Dom João à regência a relação entre ele e Dona Carlota Joaquina deteriorou-se ressentida por querer compartilhar o governo com o marido e notar que isso não ocorreria nunca aquela mulher sem dotes femininos baixa e após uma queda de cavalo também manca mas também extremamente inteligente e ávida pelo poder acabou desenvolvendo sua própria rede de informações e intrigas o casamento com isso foi desmoronando tudo convertia-se em motivo de desavença por exemplo se Dom João concordava com o casamento de uma dama de Dona Carlota com um certo fidalgo do passo esta se punha contra o arranjo e ao lado da dama que desejava se casar por amor Dom João assim como a mãe Dona Maria era dado a crises de depressão deixava-se ficar cada vez mais em Mafra entre 1805 e meados de 1806 teve diversos incômodos tonturas e indisposições isso tudo aliado à melancolia de Mafra acabou partindo para a Vila Viçosa e os rumores de que estava com os mesmos sintomas da primeira fase da doença mental que atingira Dona Maria começaram em 1806 Dona Carlota escreveria aos pais os reis da Espanha para relatar-lhes que o príncipe está com a cabeça quase totalmente perdida ao pai foi mais longe e pediu que pressionasse Dom João a fazê-lo a membro do conselho de estado a princesa em parceria tanto com os marqueses de Alorna e de Ponte Lima quanto com os condes de Sarzedas e de Sabugal procurou tomar a regência vazada a conspiração que ficaria conhecida como a conspiração dos fidalgos ou de Mafra o príncipe regente em um raro assomo de energia retornou a Lisboa para dar fim à trama desterrando diversos nobres e demitindo os servidores da corte Dom João e Dona Carlota passariam a viver em cortes separadas enquanto ela passava a maior parte do tempo na sua quinta do ramalhão ele ficava no palácio convento de Mafra habitação rica e monumental construída por seus antepassados com a fortuna proveniente das colônias ali gostava de assistir as liturgias e acompanhar peças de música sacra quem mais se prejudicou com a separação foi o pequeno príncipe da beira Dom Pedro de Alcântara que acabou por morar no palácio de Queluz em companhia da avó louca você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais? acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça não se esqueça de se inscrever